Campo Grande, cidade morena, tem lindas pequenas, parece um jardim Campo Grande, tem ouro, tem gado, tem céu estrelado, riqueza sem fim O teu nome está cheio de glória, gravado a história deste meu traíso Não te esqueça, cidade bonita, cartão de visita de um povo gentil Campo Grande, tem de seira, a gestosa alvadeira A cidade brasileira, nos teus sonhos tu és a primeira Campo Grande, tem de seira, a gestosa alvadeira A cidade brasileira, nos meus sonhos tu és a primeira Campo Grande, tem de seira Campo Grande, tem de seira